E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD aqui, eu vou te dar hoje. Demorou, eles são focados no passado, porque eles são gente da gente. E você tem que se encontrar desfocado e não ver o problema que tá na tua frente. RimaSoloHD aqui, eu vou te dar hoje. RimaSoloHD aqui, eu vou te dar hoje. RimaSoloHD aqui, eu vou te dar hoje. Vou te bater, você vai passar sufoco, vai ter que apanhar pra prender. Que a sua vitória não é mérito pros outros. E a vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade, meu parça é escroto. Esse problema aqui, eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve, se mata os seus arresolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me acerta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando? Sem maldade, você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Parai, cê repetiu o que eu falei? E colocou outra letra no meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô semana seguida, só tapa na cara da concorrência. E aquelas palmas, vai virar de lado, tio. E mais, cê pode ser o Apolo, mas não tem a cor do Cris. Cê toma tanta porrada que vira o Apolo, Cris. Enquanto eu faço o Rap por aqui, eu te nebolo. Já que veio de La Voz, se eu te roubo, cê perde o Apolo. Tudo bem, meu mano, cê tá ligado que agora eu vou chegando, ele nunca vai ganhar de bim. Veio com decorada de bugu e de roupa, esse cara tava escrevendo letra no camarim. Fala, não, não, quando cê manda dinheiro, ele nunca se roubou com habilidade. Eu posso não ter a cor do Cris, demais, eu tenho o Mano, a força sem vontade. Cê tá se achando muito, pra mim ser só Elvis é a buceta. No esquerdo tudo vale a carga da minha caneta. Vou pegar seu Rap por aqui que eu tô na pista. Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista. Sem vontade, você não anima o baile, você nunca tá cargado a caneta e muito menos manda sua zima no freestyle. Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço. Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira. É caro, mas lembra fácil. Aí na moral, não quebra o fácil. Na moral, sou invencível. E pra provar, não quebra o fácil. Porque na riva eu sou flexível, enquanto eu mostro. Na moral, meu Mano que dá o refrão é aquele. Cê falou que eu não animo o baile. Deixa o pai baixo, faço parte dele. 3, 2, 1, 1. Eu vou descer por Mane também. Acredi a minha bola agora. Acredi o que o fácil não subiu. Eu vou falar do que isso é troia. Eu tô aqui com o pessoal. Tá ligado que isso é troia. Mas agora o Spike subiu. Ele corre quando o baile mora. Você achou o seu lugar. Ei, 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 ei. Você deixou do palco, na moral, pode ficar. Você achou o seu lugar. Assiste quem sabe riba. O Paulo se acha bom, mas é bom na improvisada. Fica aí de baixo. Você achou só caminhada. Ô, sua maldade. Não deu pra entender. Aí uma hora ele exalque, uma hora ele desmerece. Quem grita pra você? Mas eu vou ficar suave. Eu vou matar ele no meu free. Eu vou ficar no meio termo. Eu te mato sendo platega e MC. Ô, 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 ô. Fala de arpa, vem comigo, quer rimar pesada, se resolve comigo Enquanto eu quebro com rima que a broma doutrina, eu amo o clima Olha como é que o Zé que passa, a guilhotina vai ter só assassina Você xuxirra minha energia, na vida humana eu não fico de canto Quando eu canto eu não cusco no fraco, esse índice termina no canto Eu não cusco no fraco, eu não cusco no fraco, porque eu não falo ao dinheiro e é todo o almoço É por isso que eu sigo fazendo, o brilhante eu toque na linha Não tem falocina e grotina, no narguilha cê tá na noitinha, suave Não é meu parceiro, eu não cusco no fazer, não arrima minha brocha Não tem falocina e grotina, meu parceiro, cê é cinza de rocha Fui um lugar no meu simulada, não arrima, vou improvisada Cê dá bacalhinha, me manda outro rocha, cadê a NECM, se já estou queimada Não fico queimada, você tá ligado, vem comigo, tô mais improvisado Ela se arrima, mas eu não tô impressionado Eu jogo na massa, não sou racista, o rap é permanência Tanto a mim bate sua continência, o seu marguilho não pega a minha estência Eu tô aceitado, meu parceiro, que eu to rimado O bicho toca, ensina que eu pego o microfone e eu passo com o valor É por isso que eu pego o microfone e faço minha rima com o amor A minha raça é do hip-hop, que não tem acepção de qualidade ou de cu Até foi bom, medinado, no meu plano, mato esse marco, tô reinado Eu tô cantando, e bosto, eu tô acabando, tá matando seu branco, isso aqui Da sua voz, 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 da sua voz Eu tô malhando, o bicho diverso do bom, mas tante Ele tá me engano, o홍helo falou que é tudo, acabou Só que eu resolva aqui com anima, e esse explora com a mão É por isso que eu sigo fazendo freestyle e agora quer ficar perplexo Que esse é o que eu faço, é igual a Speed, porque eu não vou maconchete Ei, tô formando daquele jeitão, porque eu sou ligeiro Olha pra sério, te mando por cima, entendo com a mão da massa, eu sou o governo Oh, eu falei que eu sou o governo, tipo um pedreiro nessa reação Governo tem papo, pedreiro também, te deixo afastar a situação Após essa sensuação, foi ligado porque aqui eu já tô ligeiro Você é o lua de governo, receba, eu tô lua de verdadeiro Eu vou comer um vatapá, pois sua orelha vatapá Então já me traga uma pá, que a sua gobe eu vou cavar O pirituba tá na casa, cê sabe meu truta, cê pode até tentar É que você parece o Eminem, só que cê não tá de durega Esse bagulho, você sabe que cê não pode usar Isso que eu mate agora esse MC, que vai perder pros ilusão no caminho Depois de tudo eu vou calar a boca de 6-3 e você vai ser o único que vai faltar no caminho Pareço o Eminem, cheio de atitude Cê também parece o Fifty State, só que depois do Fast Food, pô Para com isso que eu tô na minha Despanco, chique e inconfortável, ainda falta a dancinha Mete o louco, só que na verdade você não quer a destreza Esqueceu que eu soube de chefe, parceiro Eu que não agradei o paladar da realeza Então toma cuidado, cuzão, porque aqui cê vai perder Cê pode fazer a dancinha, só que no final você vai se fuder Pô, cê tá ligado, meu mano? Pode ter certeza que o crente que mano nem usurrota Você quer que eu quimo o MDGF? Chega de 30, vamos fazer o malotinho com a tropa Pô, cê tá ligado como é que faz seu? Porque o sol pra mim é muito pouco e eu espanco seu trio Pode tentar espancar o trio, só que na verdade meu truta pra mim Você é um moleque Acho que você tá tentando fazer um bagulho muito louco Que na minha frente cê nunca difere Malote com a tropa, TBMW Agora eu entendi todo esse guerreiro Você esqueceu de fazer seu malote Esqueceu de respeito também com os parceiros Ah, pelo amor de Deus, mano Aí, já mais, já mais Vai 3, 2, 1 Você falou da BMW, mostra Cê sabe que isso não é brincadeira Agora você viu Fiz a batalha da aldeia, vira lá bomboneira Porra Cê tá ligado que eu tô na minha Me niveu, ela é minha rainha Cê tá vendo aquela negona que tá de Duralico logo a mente ali em cima? Depois que eu ganho essa batalha de você, meu parceiro Vai ser uma casa com piscina Só pra você perder essa visão Então toma cuidado até porque você não tem jorna no pé Cê acha que você é o melhor Só que na verdade a sua gima é só lente com café Tudo bem Cê tá ligado que eu tô na minha mano agora comigo não brinque Pra que casar com piscina mano se o Mob Dick tá no ringue? Cê tá ligado meu mano que eu já vou além Miro em você, truta você é quem? Casa com piscina logo contra o Aquaman? É isso, é isso Fá barulho pra matar a família! Essa é a história de um anão que te chavava O anão já te chavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Demorou Rimas em 3, 2, 1 Rima! Eu faço freestyle, eu tô em casa, o bagulho é louco Cê sabe que aqui eu nunca chego só pra rima pouco Eu poderia até falar do Salvador Mas eu não vou fazer essas coisas que você só faz com os outros Meu parceiro vou trazendo na moral Só toquei do pessoal que falaram do pessoal Por isso mesmo eu faço a obra-prima Então vão me esquecer, o pessoal Aqui é rima contra rima Não, você sabe que você é um infeliz Aqui não é rima contra rima Desculpa dizer, é só o mestre contra o aprendiz É o mestre contra o aprendiz Cê tá ligado? Eu escutei o que esse cara diz É o mestre contra o aprendiz, pelo amor E é hoje que o aluno vai superar o professor Deve ser um maloqueiro Cê vai falar isso pra mim que é freestyleiro? Ele fala que o aluno passa o professor Pior aluno que pega a recuperação o ano inteiro Recuperação o ano inteiro Por isso mesmo a ideia é promissora Cê já escutaram o xamã? É que o aluno nota 7 É o terror da professora Demorou, demorou, demorou É o terror da professora Só que a casa nunca treme Cê sabe que agora eu vou puxar o meme É engraçado que ele citou vários MCs Só não visitar a porra do WM Aê, cês viram na moral Que eu falei pra fazer rime e não falar de pessoal Por isso mesmo a ideia não sustenta Porque se o papo é freestyle O Cid não aguenta E aí Hey Fiquei! Fiquei! Fiquei!